O que é a Anão Mais Pelo? De 300% para a companhia, que é um número excelente para o nosso negócio. O investimento hoje na franquia tem um valor de R$ 95 mil e mais as instalações. Nós estamos falando de um número na ordem de R$ 130 mil total de investimento. Hoje a previsão de retorno da nossa empresa é bastante agressiva, por isso que chama muita atenção e também alavanca o crescimento. Nós estamos falando na ordem de 12 a 14 meses de payback. Isso é muito bom para o segmento de franquias. Como todo negócio, existe concorrente e é importante. Agora, a Anão Mais Pelo tem grandes diferenciais. Um deles, além de ter todo o know-how e a experiência, por ter sido inovadora no mundo com o conceito de fotoepilação, nós temos equipamentos mais modernos, mais rápidos e mais eficientes no mercado. Além do grande diferencial no Brasil, que é exatamente os escritórios regionais. A Anão Mais Pelo no Brasil é representada por masters, masters franqueados. Em todo o Brasil, são oito bases já em funcionamento, com mais três em abertura, num total de onze bases, para poder ter uma proximidade maior ao franqueado e uma assistência, um apoio total ao franqueado. Então, esse é um grande diferencial que consegue ter um crescimento tão grande quanto a gente está conseguindo atingir. Eu digo que é fundamental pesquisar bastante sobre o negócio, conhecer a fundo, em loco, conhecer se tiver já uma franquia, uma unidade pronta, conhecer, fazer bastante pesquisa, porque muitas vezes é muito bonito por fora, conhecer o negócio, mas na hora do vamos ver, realmente acaba se surpreendendo. Então, fundamentalmente, a pesquisa. Isso é uma dica que fica para todo mundo. Então, vamos lá.